Nós vamos ouvir atentamente a nossa propriedade geral do município com certos advogados, tomando uma posição adequada que possa realmente beneficiar a cidade e não nos possa prejudicar no futuro. A lei é baixa, a lei tem muitas das vezes interpretações diferentes, é sempre bom para o governo. E essa parceria em uma situação de subseguência e com alguma nova ver o município de Caxias nos ajuda muito bem no que está o nosso município. Eu já tive uma oportunidade de conversar com várias condições, principalmente com a Comissão da Saúde do Avento, que muitas vezes nos direciona em algo que nós estamos enxergando, muitas vezes nos ajuda a administrar e propiciar o povo aquilo que eles esperam, uma qualidade de vida, uma qualidade da saúde adequada que eles esperam. Então 30 anos não são 30 dias, não são 30 meses, 30 anos são 30 anos. E aí eu estava com essa hora um pouco do nosso propósito geral, e que quando eu comecei a entender um pouco da minha vida, Caxias se falava em poucos advogados, aqui eu acho que a gente não totalizava em Caxias 10, 15 advogados, e que hoje, como eu vi, ou vi o nosso presidente de Água, diz que só na subsistência de Caxias são mais de 500 advogados. Olha o quanto a cidade, olha o quanto o mundo de advogados crescer. E isso é importante, porque nos dá opções, nos dá um caminho para o governo de brigarmos, nos dá um direcionamento. E a cidade, quando cresce, o país, o que se envolve, o Estado, o que se envolve, também surgem problemas. E os problemas precisam dos conhecedores da lei para podermos se relacionar no Brasil correto. Não poderiam de forma nenhuma deixar de fazer dessa entidade que muito bem organiza o nosso país. O próprio nome de Adir, óbvio, advogados no Brasil, com o seu conhecimento, com o seu espírito de luta, de vontade de fazer as coisas funcionárias, está lá de forma, tipo, ser presidente, junto a uma vez, não faço, sem ser assalariado, sem ter um recurso disponível, mas ter dedicação, diz que te agradece, o nome de Jesus, ter sempre do seu filho, que vai muito bem conduzir ao abrigo de Caxias. Então, vem para cá, se dedicar, presidente, não é tão simples, que quem está fora, não vê os problemas, se como o futuro aconteça, mas quer a solução de mediar. Mesmo sem saber, ou mesmo sem ter a convicção de que todos os advogados que lá estão não são remunerados. Mas se dedicam uma boa parte do seu tempo para contribuir para todos aqueles que precisam da advogacia que possam ser esse instrumento de legalização naquilo que desejam. para a gente contribuir, porque quem contribui, sem, eu digo assim, que para a gente, com todos o problema dos advogados de Caxias, para ordem dos advogados de Caxias, para a gente essa luta, para nós entendermos que essa parceira é necessária. É importante que nós possamos um vírus, necessário que ele possa ser também, de certa forma, até conduzido do que tem de abrir. Nós precisamos, sim, estar comungando com os mesmos objetivos, com os mesmos pensamentos, para que nós possamos simplesmente corrigir, porventura, as diversidades que possam acontecer. E isso a gente tem que pensar constantemente, com o presidente, as oportunidades que temos, sabendo das dificuldades, temos embates, porque isso é necessário, quando a universidade está de uma autoridade de direito, os embates que a gente vai acontecer. Nem nós estamos obrigados a entender o vírus, nem é também que está obrigada. Mas nesse entendimento, nós temos uma obrigação. E ter a humildade de reconhecer o melhor caminho. E isso, a sucessão de Caxias tem feito, a prefeitura do municipal de Caxias tem feito, sem problema o vírus. Então, é verdade, nós fizemos concurso público, tanto ao procurador, geralmente, para o procurador do município de Caxias, como também para o cargo de advogados. E entendemos da legalidade do concurso público e da importância das cidades como Caxias, como as universidades que a gente está colocando no mercado, especialmente os pais advogados, é necessário que se abrem minhas para que esses advogados possam ter oportunidade. As cidades desenvolveu, as cidades cresceram e continuam desenvolvendo e crescendo. Mas isso, os problemas são muitos. Os advogados estão aqui para tentar conduzir. Então, vir para cá, participar de um momento como esse, vir para cá, participar de uma data colaborativa como essa, de 30 anos, tenho certeza que serão poucos ter essa oportunidade. Mas a gente marca a história do município de Caxias, na presença e do Lúcio, presente Agostinho Neto, que muito bem foi conduzido, que muito bem foi se esforçado. Não sou advogado, não voltei, mas participei, participei com elogios, participei, na hora, opinando das pessoas que poderiam conduzir. Nada contra ninguém. Mas, com isso, ainda são feitas opções. E a opção do respeito de muito bem conduzido, e até fijo no mandato passado, que eles tinham conduzido na Alguém de Caxias, fez que ele pudesse, sim, do nosso apoio para as amizades que têm, que ter sido, que ter acionamento, não ter o erro para dizer. Então, é isso público. Eu acredito na capacidade de gerenciamento, como acredito na sua, que também contribui para isso, como acredito na capacidade de administração, e que, acima de tudo, há umidade que ajudar a conhecer a Alguém de Caxias. A Alguém de Caxias cresceu. Ela cresceu não só no espaço físico, espaço físico, é o lado que houve um crescimento. A Alguém de Caxias era bem muito, e hoje, um espaço muito grande. Mas ela cresceu na importância que tem dentro do próprio município, de abrir espaço para a comunidade, para ter esse entendimento, de ter esses embates, de participar das ambícias públicas, como disse o Agostinho, que ainda falta chegar às cidades, como tem a polêmica pública, que falta chegar na zona rural, que falta chegar nos bairros. É verdade. para ouvir o povo, para que nós possamos discutir os problemas sociais, para que a Alguém possa introduzir nesse conhecimento. Aqui, é importante trazer, como resumo, para o Executivo Municipal, para a Câmara Legislativa, que são aqui, os vereadores, os responsáveis, pelas leis municipais, para a gente ter importância dessa relação. O que eu gosto é dizer, não é uma relação de subsediência, mas uma relação de entendimento. O que eu aprendi na minha vida, um dos princípios que eu vou ser acertado, é você reconhecer, então, a minha idade, quando erra. E quando eu digo que você erra, o que você assumiu, eu, é o primeiro ponto que nós possamos acertar. Então, nós somos humanos, somos parcerias de erro. Mas hoje, a OAB demonstra, e mostra, assim de tudo, esse compromisso com a sociedade de Caxias. Nós precisamos, sim, ir para esse público, parabenizar, e agradecer a forma como nos tem conduzido a OAB de Caxias e a OAB do Estado do Maré. Os senhores protagonistas dessa história, haverá um dia se escrever um livro que trocará a história da OAB. E será humanamente possível esquecer. Tenho certeza disso, se puder estar no pré-passo, o novo sistema estará lá. Talvez não tenha a linguagem, coloque algo que use os advogados, mas muitas das vezes, a imparação fala e como se acompanha, e consiga traduzir o que é a vontade popular. A linguagem não é o advogatismo e os advogados, mas é a linguagem que se torna, a que discuta diariamente da população. E torna aqui, plausível, o que vocês precisam ouvir, o que a população fala, como estamos lá fora. Para a gente, é importante. A tese caixinha é quem agradece a participação da OAB, por não afirmando, Augustinho, que é necessário que a gente possa estar mais próximo, próximo sentido, que estão ouvindo, que estão discutindo, que estão envolvendo as soluções dos problemas da cidade. E o AAB também é um órgão importante, representativo, para a nossa sociedade. que Deus possa abençoá-los, não só hoje, mas sempre conduzindo-os da forma que tem sido conduzido ao AAB, o Estado do Maranhão, e em especial ao AAB de Caixinha. Nós precisamos sempre de pessoas, à altura dos senhores, compromissadas, compromissados com o nosso Estado, com o nosso país, preocupados com aqueles que realmente precisam do nosso apoio, que precisam do nosso outro amigo, e precisam assim de tudo, da possibilidade de ter convívio a seguir. E a todos os advogados aqui presentes, digam o nosso parabéns. A cada um, embora não sejam os advogados, o parabéns por ter condições, junto ao AAB, por ter espaço dentro do município de Caxias, para que possam trilhar e mostrar a competência que cada um tem. Sei que todos que estão passados e estão aqui como competentes, que são competentes, sei que todos desejam praticar atos que beneficiam a nossa população, mas a oportunidade desse momento foi dado ao Augustinho, ao Tiago, para que possam nos... Então só me reto, realmente, agradecer-os e ter essa participação aqui na Câmara de Vereadores, agradecer e parabenizar a Câmara de Vereadores através da Câmara de Vereadores por ter aberto esse espaço, por mostrar assim e tudo que a democracia está presente nesta casa sempre, sempre, quando eu estive, por 20 anos, sentado naquela cadeira, o vereador Luiz Carlos está presente ali, é muito tempo de nesta casa, a saudade bate, saber da elaboração das leis, saber do compromisso com o povo, de retomar a esta casa, um momento de extrema importância do município de Caxias, é o orgulho de qualquer caxiense que eu tenho certeza que eu estou em estado do programa. Parabéns, e Deus é gostoso. Obrigado. Obrigada.